Ainda tem cara de canteiro de obras, mas parte da pavimentação, meios-fios e do estacionamento feitos recentemente vai mostrando a cara do projeto de revitalização da Praça do Trabalhador. Ainda não tem placas de sinalização, por isso o motorista precisa ficar atento. O cruzamento por onde passa o BRT deve ficar pronto em 30 dias. Já o serviço todo está previsto para ser concluído em julho. Até lá, ainda tem muita coisa para fazer. Nós estamos fazendo aqui agora, tanto a parte de estacionamentos, como acessos, meio fio, uma pequena parte de terraplenagem, né? E ainda, naturalmente, sobre a terraplenagem vai vir a pavimentação, para concluir os acessos e também os estacionamentos. Já a Praça Lindolfo Louza, na Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, perto do shopping, está em fase de finalização e deve ser entregue agora em abril. Já está colocado todo meio fio, o pavimento também já está praticamente concluído. E nós estamos fazendo agora lá é calçada, né? É calçada, passeio, né? E eu acredito que esse mês nós encerramos lá.